Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, pra trazer mais um vídeozão insanamente insano de Free Fire avançado. O Free Fire avançado, galera, é aquele modo de servidor onde a galera abre aí, né, mano, por alguns tempos, durante aí mais ou menos duas semanas, pra gente tá testando as possíveis novidades que pode chegar no jogo, tá? E entre as novidades desse vídeo, galera, eu vou estar falando pra vocês aí do modo X1 dos Cria, praticamente X1 dos Cria, mano. É um novo modo que tem aqui no Free Fire que, cara, tem tudo pra vir na próxima atualização esse modo ou na... sem ser na próxima, na próxima também, tá ligado? Então já vai deixando um likezão aí pra fortalecer o canal, pra tá ajudando a gente. Se não for inscrito, já se inscreve. Lembrando que vai ter promoção aí, mano, até meia-noite de hoje, dia 27 de novembro. Se o meu canal secundário bater mil inscritos, cara, eu vou sortear três, cinco pessoas pra tá ganhando aí a recarga lá pra pegar o menos é mais, beleza? Então corre lá, o link tá na descrição e me segue no Instagram também que tá aí embaixo, beleza? E galerinha, vamos falar aqui então sobre as novidades, né? Essas duas principais novidades que eu vou falar. É o modo X1, que é esse modo que eu tô aqui um por todos, inclusive eu tô aqui com o meu filhote aqui, o Duduzinho, que tá com essa conta fake do Edzão. E também, é, vou falar também sobre o emote após a partida, tá? Você sabia que agora é automático, você pode deixar um emote personalizado automático pra quando você ganhar a partida, ele automaticamente já ficar fazendo aquele emote, tá? Primeiro eu vou falar aqui do emote, como é que você vai fazer, né? Aqui no servidor avançado, mano, ele tá nessa forma aqui, você vem aqui na sua coleção, tá? E você vai escolher aqui o emote que você quer, certo? Vamos abrir aqui a minha coleção, esse trem tá meio bugado, vai ter hora que ele demora pra abrir, tem que voltar, esperar carregar de novo, que a internet também tá abençoada. Vamos lá, aqui ó, coleção, você vai no seu emote, eita, vamos ver se vai abrir, mano, que tá? Tá lento, 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 lento. Eita, já vai deixando o likezão aí, se inscreve e deu tempo esgotado, galera, é a internet, mano, é a minha internet. É só eu falar que vou gravar, velho, a internet começa a dar essas bugadas, vamos ver aqui, ó, não vai, velho, tá? Bugadaço. Deixa eu voltar pra cá. Eita, não vai não, velho. Só porque eu tô gravando, mano, até é doido. Aí, é aqui, é na coleção, pronto, agora foi. Você vai notar aqui, esse primeiro emote que tem aqui, ó, tá escrito buiá embaixo. Esse aqui é o emote que vai ser feito quando você ganhar a partida, quando você der um buiá. Vai escolher esse emote aqui, tá? Então, como é que você faz? Você vai clicar aqui, vou desequipar ele, tá? Não vou pôr. E aqui, ó, mover buiá. Essa caixinha marcada é que vai ser o emote que vai fazer quando você ganhar a partida, tá? No caso aqui, eu vou deixar esse aqui mesmo, tá? Então, vem aqui e equipar ele na primeira slot aqui, ó, onde tem buiá. Então, toda vez que eu ganhar uma partida, esse emote vai ser feito automaticamente, mano. Muito da hora, né? E agora, vamos aqui para o modo um por todos, que é o modo X1, tá? Como é que funciona esse modo, cara? Vou clicar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele tem agora essa opçãozinha aqui dessa interrogação, que mostra como que é o modo, tá? O modo um por todos, basicamente, é assim. É um CS, né? É um contra squad, tá? Quatro contra quatro. Só que aí você precisa fazer 40 pontos, certo? É como se fosse quase um... aquele outro modo lá que você tem a quantidade de pontos para fazer. A diferença, cara, é que no decorrer da partida, um portal vai abrir em cima dos seus personagens, do seu jogador, e ele vai selecionar uma pessoa de um time e outra de outro. Essas pessoas vão para essa outra plataforma que tem ali, ó, e ali dentro vai acontecer o X1. A arma é escolhida aleatoriamente, tá? A arma é escolhida, às vezes pode ser Kaia Katana, pode ser Kaia Umpi, pode ser que venha com a arma que você escolheu no começo da partida, tá? E o vencedor vai desbloquear o dobro de pontos para a sua equipe, né? Então, se o objetivo é 40, você ganhou lá o X1, na hora que você matar um, em vez de você ganhar um ponto, você vai ganhar dois, tá ligado? Então, é basicamente isso. E nesse modo aqui, um por todos ainda, deixa eu chamar aqui meu Flippente e jogar aqui, nesse modo aqui, você entra e é tipo aquele outro modo onde você tem aquela quantidade de pontos para você comprar as armas, tá ligado? Então, vai ser basicamente isso. Vamos entrar aqui, vamos começar. Espero que carregue rápido, porque como está lento aqui o negócio hoje, velho, está difícil até de carregar rapidão aqui as partidas. Mas vamos ver se a gente vai conseguir entrar numa partida rapidamente aqui, para a gente estar mostrando para vocês como é que funciona o modo, beleza? Então, vou dar uma pausa aqui e entrar lá na partida quando começar, ok? Ah, já está começando, beleza, vamos nessa. Então, quando entrar na partida, tá? Deixa eu vir aqui, ó, já vai começar aqui a partida. A gente entra naquele modo de espera, ó, abata inimigos para receber o seu personagem, o X1, beleza. Por enquanto, não apareceu para a gente comprar as armas, tá? Mas vai aparecer aqui uma lojinha de compras para você estar comprando as suas armas. Você começa aí com, se não me engano, acho que é 10 pontos, ou é 5 pontos para você comprar as armas. Mas, dependendo da arma, vale 5, vale 1 ponto, vale 2, né? Dependendo da coisa dela. E você pode comprar gelo. Nesse modo, não tem colete, beleza? Já começamos aqui, eu acho que não vai aparecer a loja, está bugado, não está aparecendo a loja para início de partida. Então, você vai entrar aqui com a arma que te derem, né? Mas, antes estava aparecendo, mano. Aparecia aqui para você comprar e você escolheu o que você queria comprar. Agora não está dando, mas na segunda partida, assim que você for eliminado aqui, você já consegue, beleza? Ó, eu fiquei com SKS, se não me engano, e M4A1. Ó o capa, doidão. Ó lá, já eliminei a habilidade daquele lá. Ele não vai conseguir fazer muita coisa agora. Aí, fui eliminado. O cara me matou daquele lado. O Dudu está ali e não vi o cara passando por ele. Aí, agora eu posso escolher aqui, ó. Vou escolher a nova arma, Vector. Aí, vou pegar uma XM8, que é muito boa. E um gelo. Ou dois gelos, pronto. Escolhi da arma. Agora eu posso escolher atrás do cara. Aqui é um... Opa, já mataram ele. Estou com a... Eita, fui de botão. Errei o botão. Aí, eu coloquei meu escudo. Foi. Opa, tem outro aqui. Foi. Dois. Beleza, ó. Estou ganhando mais um, né? Se o meu time for pro X1 e ele ganhar, cada bate eu vou ganhar dois pontos já. Olha lá, tem um lá. Foi. Beleza, ó. Foram escolhidos pro X1. Foi alguém que foi escolhido já pro X1. Deixa eu ver quem é que está lá no X1. Deu não apareceu. Ai, caralho. O cara está nas minhas portas. Eu não vi. Olha lá. O time adversário foi o que ganhou o X1. Está vendo aqui, ó. Mudou ali. Agora ele está no X1. Olha lá, o X13 lá, piscando lá. Ele estava com duas kills agora. Boa, Dudu. Muito ruim quando você fica encostado na parede, porque você não consegue ver. Olha o capa. Ai, ai. Nossa, o cara lá de cima, mano, não deu. Estamos perdendo. Para variar. O engraçado, velho, é que você vai perdendo e vai aumentando os pontos. Depois você ganha de novo, velho. E isso deixa emocionante. Olha aí, ó. Perigo. Deu um perigo aqui em cima da minha cabeça. Não sei o que é. Não achei que ia ser chamado de um, mas não fui, não. Alguém foi pro X1 lá. Foi o Mota. Tá vendo aqui? Aparece aqui, ó. Olha lá. Ele está com duas armas, eu acho que é. Consegui finalizar um ali. O outro aqui. E a vida, depois de um tempo que você está correndo aqui, ela começa a encher de novo, tá? Então, se você não morrer rapidinho, você consegue ficar quase que imortal aqui na partida. Se você conseguir ficar puxando sua... Opa. Tem um vindo aqui atrás de mim. Eu quero ser escolhido pra ir pro X1, cara. Pra vocês verem aqui no que é. Nossa, eu ganho da bolha. O cara me matou, mano. Nada a ver. Os caras estão jogando bem pra caramba, velho. Os caras são bons, hein. 27, velho. Eles ganharam outro X1. É, velho. Tá difícil. Os caras estão perdendo todos os X1, pô. Eu notei que as armas estão meio nervadas, cara. Alguma coisa... Ai. Nossa, caí igual o boss ali. Bora aqui não. 31, hein? A gente vai perder essa, hein? A gente vai perder essa que o meu time tá... Tá bem... Eu também tô ruim pra caralho. Esse modo, pô. Eu não gostei desse mapa, cara. Esse mapa, ele... Ele me buga muito. Pronto. Fui pro X1 agora. Tudo bem. É de Balbal. Eita, nossa. Perdi, hein. Sou ruim pra caramba com essa arma. Aí você fica aqui nessa arena aqui, onde só você e o outro cara que vão se combater aqui, ó. Olha o cara vindo ali. Eita, nossa. Ganhei. Ganhei. Uhul. Pronto. Ganhei o X1. Agora tudo que a gente matar vai valer dois pontos. Agora é a hora que a gente sai correndo pra matar os caras, moleque. Quanto mais a gente matar aqui, mais pontos a gente ganha. Agora se eles ficarem matando aqui... Vou recuperar a vida aqui, porque tá... Tô com pouca vida. Bora, 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 bora... Bora, 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 bora... Bora, bora, bora... Bala, bora, bora equipment. Acabou. Acabou. Vamos explorar agora o próximo X1. Grabaram a granada ali. Peguei de bocão. 29 a 39, tô com 10 a menos, cara Perdemos, já era Mas é isso, cara, o modo X1 é esse Espero que vocês tenham gostado, infelizmente o meu time não deu conta aí com outro time Mas tá aí O que você achou, mano, esse modo? Será que vai dar certo? Vai dar bom aí? Se eu tivesse ganho agora, ele estaria fazendo um emote ali sozinho, né? O que você acha, esse modo vai virar, vai ser top, não vai ser Eu acho que teria que ter mais mapa pra você escolher aí na hora do X1 Ou até mesmo na partida, porque só esse mapa ali, mano, eu acho ele muito bugado Você não vê os caras, entendeu? É invocado E esses aqui foram os caras que ganharam Tá, fizeram 10 kills, que esse doidão aqui, beleza, né? E aqui tem os detalhes, ó, mostrando quantas que você fez, quantas vezes você morreu e tudo mais, ó Aqui nos detalhes aparece, ó No caso, eu matei só 7, o Mota matou 10, o Du matou 5 e o Caio matou 5 também Aqui a quantidade de dano e a pontuação que cada um fez, mano, da hora, né? Então comenta aí, galera, o que você achou, gostou? Achou top, não achou? Comenta aí e fala pra nós aí nos comentários a sua opinião, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera, eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham curtido o vídeo, fiquem todos com Deus E eu, ó, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau!